Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à Live Digitalks Executivo de Setembro. Eu sou o Flávio Horta, sou o CEO e fundador do Digitalks. Hoje vou ser o host aqui e mediador de um bate-papo muito bacana que vamos falar sobre os desafios e acertos da transformação digital em grandes empresas. Mas antes de começar, eu vou agradecer aqui os nossos patrocinadores que são a razão de a gente estar aqui fazendo todo esse conteúdo gratuito para todo o nosso público, nossa audiência que participa sempre com a gente e patrocinadores que se uniram ao nosso propósito de fomentar o mercado, de levar conhecimento ao mercado. Temos como oferecimento a Lelo e Veloi e como patrocínio master, Dinamize, Google Digital, Grupo Luminae e Stefanini Group. Além, claro, dos nossos patrocinadores premium e full sponsor que vocês podem encontrar no site do Digitalks. Bom, essa live de hoje faz parte de uma série de conteúdos que a gente faz semanalmente, mensalmente, diariamente. Essa live executiva é mensal, essa é a edição de setembro. Mas eu convido a todos a comparecerem e conhecerem as nossas outras lives e webinars que a gente tem durante a semana. Quase todo dia tem conteúdo aqui para vocês. Aqui no site vocês podem encontrar todo esse conteúdo, a agenda dos próximos lives e webinars que a gente tem daqui para frente. E aqui é um espaço, hoje eu queria convidar todos vocês para participarem também. É um espaço para a gente debater, ter essas ideias. Eu vou entrevistar aqui duas pessoas incríveis que vão falar sobre a transformação digital. Na prática, o que está acontecendo. Vai ser um papo muito bacana. Mas eu queria chamar vocês para acompanharem também, trazer vocês não só ficarem sentados como audiência, mas como participantes. Então, aguardamos perguntas e interações de todo mundo que está por aí. Bom, para continuar esse papo, vou chamar aqui as nossas duas convidadas. Quero, por favor, chamar a Kátia Siqueira, que é da Santa Ângela Urbanização, e a Paola Faria, que é CEO da Google Digital. Sejam muito bem-vindas. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Boa tarde. Obrigada a vocês. Olá, boa tarde, Kátia, Flávio, todo o pessoal que está online vendo a gente. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Bom, eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem, para o pessoal conhecer um pouco mais de vocês e um pouco da empresa de vocês. O que vocês fazem, tanto como pessoa, como empresa. Bacana. Kátia, fica à vontade. Vamos lá. Meu nome é Kátia Siqueira, atualmente sou gerente comercial da Construtora Santa Ângela. Na verdade, é uma incorporadora e construtora daqui do interior de São Paulo, muito próximo de São Paulo, que é Jundiaí. é uma empresa de base familiar, italiana, mas que está aí trabalhando e fazendo as mudanças necessárias para a gente enfrentar o mercado da melhor forma possível com resultados fantásticos que estão acontecendo. Nós temos empreendimentos na cidade, essencialmente. A gente tem muito empreendimento dentro de Jundiaí, em região próxima, mas também atuamos em Americana, Itatiba, e estamos aí avaliando a possibilidade de expansão. Eu sou a Paola, CEO da Gogo. Estou incomodadíssima com a minha câmera, não sei se está cortando a minha cara para o pessoal aqui, mas se tiver, não estou cortando nada também. Eu sou o CEO da Gogo Digital, nós somos uma agência de publicidade especializada em comportamento do consumidor. Então, grande parte da nossa missão é não só ajudar os nossos clientes numa transformação digital, como a gente vem vendo, já até é algo que acontece há um tempo, mas também ajudá-los na transformação de mindset, que eu acho que essa é a grande transformação que pode levar a um mundo cada vez mais complexo, caótico, veloz, e como agir nesse mundo em constante mudança. Esse é o nosso principal desafio enquanto parceiro. Muito bacana. Bom, eu estou bastante acostumado a viver com pequenas, médias e grandes empresas. Pequenas e médias empresas, no geral, no geral, não é uma regra, mas no geral, elas têm menos dificuldade de fazer uma transformação no negócio dela. Eu costumo dizer que a transformação digital, o nome digital acaba atrapalhando nesse nome, na transformação, porque, no fundo, é uma transformação do negócio. A gente precisa entender a empresa como um todo, entender como o negócio precisa transformar dentro do setor dele. E aí, cada setor é diferente do outro. Então, antes da gente entrar um pouco mais no setor imobiliário, eu queria conversar com vocês um pouco sobre a transformação do negócio como um todo. Então, numa grande empresa, como que vocês enxergam isso? Como que a Gogo está trabalhando junto aos clientes e como que a Santa Ângela vem, como está dentro desse processo, né? Já ultrapassou esse processo, está no meio do processo, ele tem data para finalizar. Enfim, como que é para vocês a transformação dos negócios? Podem ficar à vontade agora, é um bate-papo, tá? Beleza. Vocês não têm ordem. Podem bater papo aí. Beleza. Quer falar, Paula? Sim, eu acho que como abertura é mais ou menos o que eu comecei a dizer, né? Sobre a importância da transformação de mindset. E aí, a Santa Ângela, como um clientaço especial da Gogo, a gente tem muito isso, essa parceria já de alguns anos, não me lembro agora, mas acho que já são quatro anos, né, Kátia, juntos desse processo. E assim como as transformações já tinham começado antes da Gogo, obviamente que não vão parar porque eu conheço o cliente que a gente tem. Então, acho que essa é a premissa de qualquer empresa que hoje queira também se manter relevante, né? E como agência em si, existe uma transformação, Flávio, que acho que vai além até de você chegar na ponta do cliente, que é a própria transformação da agência. A gente também passou por esse período da transformação do profissional de marketing, da transformação do profissional de publicidade, né? Eu, na Gogo, a gente tem sempre, a gente tem uma crença de que nós somos todos designers, né? E designer do verbo projetar, né? Tipo, projetar para. Então, projetar para alguém. Então, a gente sempre pensa, legal, qual é a solução que eu tenho que projetar? E para quem? Eu quero conhecer ao máximo essa pessoa. Então, essa ideia de a gente pensar, inclusive, que nós somos todos designers, isso não só na Gogo, mas os clientes, todo mundo que está vivo, a gente deixa, inclusive, de pensar que problemas, muitas vezes, que a gente olha e não tem solução hoje, nunca existirão soluções para esses tais problemas. Então, eu gosto muito de acreditar que a transformação, ela é possível. E a primeira base de pensamento que a gente tem dentro da Gogo e que a gente tenta passar para os clientes é essa. Vamos imaginar designer também, né? Você não está contratando designer, você também é um e a gente tem que projetar soluções em conjunto para as pessoas. Acho que essa é um grande início. É. Essa coisa da mudança é uma coisa que, até um pouco tempo atrás, era uma dificuldade tão grande, né? Eu acredito que ainda é. Mas, assim, quando eu comecei a trabalhar aqui na Santa Ângela, em 2014, e eu fiz parte de uma mudança que estava acontecendo dentro da empresa e não se falava em mudança digital. Então, como eu falei, a essência é familiar, italiana, mas, assim, desde sempre, mesmo quando tinha a outra gestão, existia uma linha de trabalho muito interessante, né? Da preocupação que a gente tem hoje. E nós demos o que eu chamei até em algumas palestras que eu fiz de continuidade da essência, né? E aí a gente deve, acho que, falar um pouco mais disso daí. Mas a mudança necessária, que é necessária, ela vem acontecendo desde então. E aí, de 2014 até 2016, nós tivemos aí esse processo, porque a mudança, muitas vezes, ela não, o pessoal pensa que mudança é a partir de amanhã, eu estou desse jeito, né? Não, ela é um processo, principalmente porque a gente está falando de pessoas, né? E tem planejamento, existe mudança de cultura, existe mudança de comportamento, e eu estou falando com gente que faz o negócio, e gente que leva à frente. E aí, a agência, a Google, ela veio num momento, houve, lógico, a gente estava aberto para isso, e ela fez parte da mudança num determinado momento. E ela veio com essas propostas, já com uma visão, né, digital, olhando de uma outra forma, trazendo novas coisas, e essa coisa da parceria, né? Quando a gente vai falar de parceria, quando a gente vai falar de fornecedor, a gente tem que olhar muito tudo isso daí, né? Porque não é só contratar e falar, olha, eu preciso de um job, eu preciso de uma campanha, não, a gente tem que estar muito envolvido, quando a gente fala de parceria, é envolvimento. Eu sempre falei assim, parceiros, não só parceiros, mas parceiros, eles têm que respirar a empresa. Porque o... São 36 anos que a Santa Ângela está no mercado. E há 36 anos atrás, o movimento de mudança era muito devagar. E acontece muito rápido agora. Então, mas a Google, ela conseguiu entrar no time tão interessante com a gente, porque eles propõem algumas coisas, nós levamos estratégias, eles vêm com a solução, mas já entendendo como que é o DNA da Santa Ângela. E isso flui muito legal, né, Paula? Sim. Isso é interessante. É legal falar desse time, porque até desse olhar de agência também, muitas vezes você costuma, né, a colocar, por exemplo, os impeditivos, a culpa de muitos impeditivos no cliente, né? É aquela velha história, eu contrato alguém para fazer uma transformação na minha empresa, mas eu não quero mudar nada. Eu... Eu... Né? Empatia, né? Se colocar, de fato, no lugar do cliente, no lugar do outro, eu acho que isso, a Google é um exercício diário, a gente tenta fazer isso muito bem, está lá pregado como um valor, mas é um exercício, porque é difícil, né? A empatia, você tem que sempre, realmente, se policiar, para se colocar, realmente, no lugar do outro, sem do outro, e não com a sua visão, né, de mundo. Isso contribui na questão dos prazos e que as coisas fluam bem, como a Kátia falou, porque para fazer transformação também, tem, claro, acho que vários tipos, acho que vocês já devem ter visto também, Flávio, mas eu não sou do tipo que gosta de chegar com dois pés na porta, sabe? Eu gosto de pedir para entrar e, aos pouquinhos, quando você vê, eu já vou lá dentro, dentro da cabeça de muita gente, colocando ideia, junto com o time, e tudo mais. Até chegar num determinado momento, que essa simbiose, ela é tão rica, que você já nem percebe mais, né, de onde estão vindo as coisas, né? E acho que, quando você encontra esse fluxo, é uma harmonia, né? Muito boa. E sempre tem os momentos de ruptura, que não são negativos, e a gente tem que aprender a conviver com eles, que é aquele do tipo, isso não, isso não dá ainda, isso não queremos, isso não vai dar para fazer. E esse é um papel também de empático, quando você se considera um designer de solução, que é você pensar a solução, para quem que eu estou fazendo, né? Não só o que eu penso, o que eu gosto, né? O que eu já estou preparado para viver. E como agência, eu confesso, liderando, né, os gestores da GoGo e tal, esse é um grande desafio, você ter formação de profissionais, que consigam praticar empatia, sejam muito bons em competências técnicas, mas que tenham competências comportamentais, à altura do tempo de hoje. Porque você não é o gênio com a ideia magnífica, não é só o que você pensa que importa, e aí vem um monte de outras coisas que têm a ver com a transformação da área. Eu ia fazer uma pergunta, que você já respondeu metade, pelo menos, dela, que é justamente, como que é a interação entre vocês, assim, o dia a dia, né? Como que, porque, assim, algumas empresas decidem fazer uma transformação, e fazer essa transformação digital, sozinhas, né, e às vezes descobrem no meio do caminho que não conseguem, e aí vai buscar, ou não, ou acaba contratando mais gente, tenta fazer internamente, e eu tô vendo que, no caso de vocês, vocês parecem que viraram uma coisa só, trabalham em conjunto, então eu queria saber, no dia a dia ali, como que é esse trabalhar em conjunto, né? Na parte prática mesmo, vocês fazem, já pré-programada, vocês têm planejamentos e execução, como que funciona esse dia a dia? É, é só uma colocação, com essa coisa de transformação digital, eu acho, assim, que tem muitas pessoas que a gente acompanha e olha, a impressão que dá é que a transformação digital é um pacote que você chega e coloca na tua empresa e ela abre e puxa, né? Tá legal. Eu acho que, antes de se falar em transformação digital, as pessoas têm, as empresas têm que aparar as arestas e entender muito bem o negócio, muito bem a cultura e pra onde vai o negócio. Porque existem situações que eu vejo que as pessoas acabam se perdendo, as empresas acabam se perdendo, porque vem uma nova onda falando agora de transformação digital e eu preciso colocar isso na empresa. Não precisa, né? Não necessariamente precisa, mas é importante que você coloque, senão morre, né? Mas então, se acontece isso, eu tenho que me adaptar e tenho que adaptar, quando eu falo me adaptar, é a empresa, e quando eu falo empresa, eu tô falando de todo mundo que faz a empresa novamente, né? E todo mundo que faz a empresa não é só colaborador, é parceiro também. E quando a gente envolve o parceiro no processo e nós entramos com respeito, eu acho que o que rege, o que dá certo com a gente, com a Paola lá, é o que eu chamo de respeito. Então, o respeito, ele é tudo, né? Ele tá lá acima de tudo, ele tá... ele rege todo o relacionamento. Eu entendo algumas coisas, né? Tem coisas técnicas que eu não entendo, eu pergunto, eu que eu tô falando também, a minha equipe, e eles também acabam se moldando, como a própria Paola falou, que é um desafio pra eles, entender o que a... como a empresa quer e o que a empresa vive nesse momento, pra que a gente possa juntos chegar a uma solução. E não ficar aquela coisa, ah, mas ele não quer fazer, ah, mas ele faz isso. Então, eu acho que o respeito, acima de tudo, ele impera. E a gente consegue fazer, nós fazemos reuniões, nós fazemos... eles fazem medições, eles têm acesso direto a alguns relatórios que nós temos de resultados, e com isso eles fazem calibragem durante o processo do mês, né? É uma troca, existe um fechamento onde eles passam bastante coisa, a gente coloca algumas coisas, porque eu também trabalho com a parte de vendas, que é um outro ponto que eu acho que foi muito válido pra empresa, que quando nós... quando eu assumi aqui, eu falei, não, não tem essa de marketing e vendas, tem... é todo mundo junto, tem que estar junto, porque respira uma coisa ou outra. Eu não sei onde acaba o marketing e onde começam vendas, né? Onde acaba vendas e onde começa marketing, porque é um... é vivo isso daí, é muito vivo. Conectado, né? É tudo muito conectado, e toda hora está mudando, e toda hora precisa de, né, de um reajuste, e de um planejamento, e eu... então, assim, eu vejo dessa forma a nossa relação, e com isso vem dando certo, né, Paola? Acho que você tem mais a complementar. Sim. Esses acompanhamentos, eles são feitos, eu acredito, tanto internamente, né, a gente trabalha com a Sant'Angela num modelo full, então, não só o digital, como toda a comunicação, né, toda a publicidade feita, e também auxiliando nas estratégias de marketing, guiada pelo Fator H, que é a nossa área de pesquisa e comportamento, então, que, assim, eu estou falando da Gobô, óbvio que a gente está falando da nossa experiência, mas isso é o caminho para qualquer pessoa, hoje, empresa, eu imagino, que esteja querendo, né, acho que o Flávio travou, né, não? Esteja querendo fazer essa transformação. Agora, então. Agora, então. Mas está travando um pouco mesmo, porque a minha internet deu problema, mas eu estou conectado. Ah, tranquilo. E nesse processo, né, de fazer tanto o digital quanto o out of home e parte das estratégias, foi aí que a gente também foi conhecendo as necessidades da empresa, porque você, o digital, ele tem, sim, algumas, muitas, aliás, né, ele é muito mais usado hoje em dia para todos os nossos KPIs ali, muito bem do digital, medição de lead, tem vários outros KPIs de acompanhamento que não necessariamente são repassados para a empresa, mas que a nossa equipe interna trabalha, tem OKRs que são acompanhados e tal. Mas eu acho que o mais importante são os momentos que a gente tem juntos, né, porque essa coisa que a Kátia disse é o respeito e a responsabilidade do trabalho, né, ainda mais quando você tem uma relação já de alguns anos. E eu acho que isso é muito legal de falar, da gente discutir, porque a gente tem aquela ideia do quanto mais é uma agência, então tem que ter frescor, né, nossa, tem que ser alguém que sempre eu vou trocar, tem que ter alguém novo, tem que ter alguém para dar uma ideia que eu não pensei antes e tudo mais. E na verdade, o que acontece é que quanto mais, e como em qualquer relacionamento, quanto mais você se conhece, né, você conhece, quanto mais você conhece o outro e o outro te conhece, mais a gente consegue aprofundar de fato o debate, né, e trazer soluções mais empáticas, né, que é o que a Kátia falou de respirar a empresa, né, e tudo mais. Então, isso eu acho muito importante. E medir, medir porque é primeiro que o digital possibilita isso, não só o digital, como também o out of home, quando a gente faz muitas vezes para algum propósito específico, a gente também consegue medir, sempre baseado muito em pesquisa, isso já falando da transformação digital, né, Tati, a gente veio nesses quatro anos implantando muita coisa, desde o CRM, BI, tudo isso sendo consolidado, então é muito mais do que como a Kátia citou, né, as empresas acham que é um pacote, muitas empresas realmente acham e tentam comprar assim como se fosse um pacote, mas eu não tenho essa crença, assim, até porque é um processo, né, muitas vezes você vai ver que aquilo que você imaginou lá de comprar aquela ferramenta daquele jeito não vai dar tão certo, e mais do que isso, já virou commodity, né, tem dinheiro, tem um planejamento, vai lá e compra, compra o site, compra o aplicativo, compra o que você quiser, mas, para que eu estou fazendo isso? Para quem? Hoje a gente tem a grande revolução, assim, a gente tem a persona, né, nas nossas reuniões, as personas da marca e as personas de produto, de todos os produtos da Santa Ângela, onde a gente coloca o cara praticamente na cadeira, né, da reunião, né, essa persona e fica perguntando, tá bom, mas essa persona vai gostar disso? Tá dentro das dores dela? Você chegar num nível onde você consegue sentar com uma diretoria de uma empresa, de um cliente, no nível de debater persona, e se o produto que tá sendo desenhado ali ainda, tá na planta, tá sendo pensado pela equipe de arquitetura e tudo mais, que aquilo vai se moldar de acordo com o que o seu consumidor precisa e falou que deseja e que necessita e que gostaria de ter, essa é a grande transformação, né, quando a gente fala de human-centered design ou qualquer coisa, é muito lindo e eu vejo isso na boca de toda empresa, mas eu já também peguei com uma agência clientes que falam que querem ir, ah, gente, sim, 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 mas, cara, resumindo é, eu vou fazer o que o cliente deseja até onde eu não precisar mudar nada dentro da minha empresa, então, a transformação... Depois ele vai falar que não resolveu, que o problema dele não foi resolvido e a culpa vai ser sua porque você aceitou o que ele pediu para fazer, né? É por isso que a gente sempre mede, tem que medir para a gente nunca aceitar a culpa daquilo que não é, do filho que não é nosso, né? Eu ia mudar um pouquinho o assunto, daqui a pouco eu vou pedir para vocês falarem um pouco do setor imobiliário como um todo, né? Já que vocês estão bem envolvidos nele, mas eu vou pegar uma pergunta super pertinente que veio aqui no chat para a gente, que é do Rodrigo, antes disso, já falaram que já viraram fã da Paola, então já estão aplaudindo. Ah, que beleza, hein? Olha, gente, obrigada, eu também sei cozinhar e canto, tá? Então, podem ficar ligados. E aí, o Rodrigo fez uma pergunta que é pertinente para o assunto que a gente está discutindo, agora eu já vou fazer ela logo agora. Quais os principais desafios da construtora Santa Ângela? Opa, já está aqui na tela, acho que é outra pergunta, não, é essa aqui. É, Rodrigo, os principais desafios da construtora Santa Ângela no processo de transformação digital e mudança de mindset da empresa para o futuro digital como diferencial no mercado de construtores? Bom, os principais desafios da construtora no processo de transformação digital. A mudança é a mudança de mentalidade que nós passamos o processo desde 2016 e que a gente vem trabalhando isso já há quanto tempo, né, Paula, e junto com a agência, porque quando a gente fala de transformação digital também, a gente não está falando só de comunicação. A gente está falando de uma série de todo o processo dentro da empresa que hoje é, como a Paula falou, hoje nós temos reuniões que muitas vezes nós envolvemos a agência falando que nós estamos definindo o produto. Então, para isso, tem que ter abertura, tem que ter um entendimento interno. Quando a gente trabalha toda a equipe, esse trabalho vem sendo feito paralelo com o RH e principalmente, gente, falando com os gestores, né, porque quando a gente fala do pessoal de linha de frente ou de ponta, é um pessoal que a gente tem que fazer o trabalho, né, também de conscientização, de engajamento, tudo, mas a gestão, ela tem que estar muito bem engajada. A diretoria e os donos da empresa, eles têm que ter uma, eles têm que ser visionários, né, porque senão, não consegue, a gente não consegue ir para frente. Então, quando vem com uma novidade ou uma necessidade ou uma tendência e a gente vai, olha, é isso, como é que a gente vai trabalhar isso aqui dentro e tal, e são porções, não é o pacote, são porções que vão agregando e vão agregando e a gente vai vendo de uma forma visionária, olhando tendências e aí quando tem todo o engajamento da gestão, da diretoria para um processo, aí a coisa se torna muito mais tranquila, eu não diria muito tão mais tranquila, menos difícil, por quê? Porque envolve mudanças, né, e mudanças é um desafio para o ser humano, eu acho que não é mais como era antes, mas ainda nós temos pessoas resistentes a muitos processos, a muitas coisas. Então, a transformação digital na Santa Anja, ela começou em 2016, foi quando a gente foi apresentada para os leads, né, da possibilidade de ter leads, de como que é captado o lead, como que a gente, e aí a gente falava, ai, que lindo, como é lindo, vem um lead, ele senta na minha frente e é ele que está querendo, tem a persona logo em seguida, que na verdade veio junto, porque é o lead daquela persona, nossa, que lindo, aí vem aquelas perguntas, por que o lead não é qualificado, né, Paola? Ah, esse lead não é qualificado, e aí vem a equipe de vendas reclamando do lead não qualificado, não entendendo do funil, e aí vem o funil, né, e a gente vem falando de várias coisas, e aí foi um processo que foi, mas assim, quando a gente chega... Ah, três, quatro MBAs, pelo menos aí, né? Não é? É, com certeza, com certeza. Mas aí, o importante é nós sabermos aonde a gente quer chegar, o importante é a gente estar junto para chegar, o importante é o entendimento disso entre os envolvidos, a gestão e os parceiros. Porque a equipe, ela tem que ser trabalhada, e aí vamos entrar num outro ponto que a Paola falou aí, que é muito importante, e que deu muito certo com a gente, porque eles têm esse viés, o fator humano. Então, quando a gente fala do fator humano, a gente não está falando só do cliente que vai comprar, da definição da persona, a gente está falando de fator humano interno, e nós temos que saber que nós temos pessoas que tem, no caso da corretagem, principalmente, das vendas, que tem vícios de mercado, e que a gente está trazendo uma proposta de mudança, e que não dá para chegar para a pessoa e falar assim, se você não fizer, eu mando embora, porque o outro também vem e não vai fazer. Então, é aquela coisa que envolve gestão de pessoas, com transformação, e são pessoas que vão fazer essa transformação. Eu volto, eu gosto muito de bater nessa tecla, por quê? Porque o fator H também está aí para provar isso, que a Paola está muito engajada nisso também, a gente consegue transformar a humanização, a gente consegue transformar o digital com o humanizado para a gente poder ter resultados, e tem de ter resultados. Eu tenho feito algumas mudanças meio que radicais lá dentro da parte comercial, assim, vamos lá mudar, e tem dado certo. Então, o desafio, ele é enorme, só que não é o desafio de um setor, não é o desafio de um parceiro, ele é o desafio da empresa como um todo. se as pessoas não estiverem engajadas, o desafio da transformação digital não acontece. É, perfeito. Eu acho que, não sei, concordo com tudo que você falou, Kátia, e acredito que da Santa Ângela, não só, mas de outros clientes que a gente tem visto, tanto próspecto quanto clientes que são da casa, respondendo ao Rodrigo, eu acho que o principal desafio hoje das empresas ainda é o CRM, mas a ideia do CRM humanizado, essa coisa que a Kátia comentou bastante, ainda se fala muito disso, vamos fazer, vamos implantar, mas não que tenha algo já que realmente consiga acompanhar aquele cliente em todos os setores da empresa, do começo ao fim, quem é aquele meu cliente? Caramba, o Flávio teve dois filhos, agora vai ter que ter um apartamento de dois quartos, porque ele morava num menor, e agora ele vai ter um espaço maior, numa região mais tranquila, e acompanhar a vida desse cliente de verdade dentro do CRM, eu acho que de fato é o desafio das empresas atualmente, tenho visto aquela uma obesidade de dados, uma anorexia de insight, então é todo mundo querendo dado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho acesso àquilo outro, mas qual que é, eu sempre questiono isso até internamente na Google, qual é o nosso potencial hoje de análise e reflexão desses dados, o que eles de fato podem trazer para a gente? porque dados, eu tive um colega cliente, inclusive, que sempre me falava, se a gente espancar muito os dados, ele fala o que ele quiser, né? A gente dá um jeito, é o contrário, a gente dá um jeito de explicar pelos dados o que a gente quer, e a gente já tem um estético de verdade, e tomar cuidado. Então, eu falo muito até para o pessoal de performance, que estão vendo, eu sempre brinco, falo, olha, os relatórios, eu vou ler o relatório lá e eu vejo, ai, caímos um poquitinho esse mês no que você tinha, eu falo, não é isso, não tem que, e outra, o desafio de contar os dados, eles têm que ter storytelling, têm que contar uma história, têm que fazer sentido no todo, têm que fazer parte de uma narrativa maior, então, essa coisa também de mandar, é, o que eu falei, aquele monte de dados, aquele monte de coisa, e o cara não consegue entender onde aquilo vai ser utilizado, a gestão, né? A Kátia falou, o alto escalão da empresa, vamos dizer assim, quem está por fora desses dados, por exemplo, dessas informações, mais importante até, do que dos dados, não, não está vendo transformação, você está cortando a coisa pela metade, então, está todo mundo ali, ai, que delícia, tem um monte de informação, um monte de coisa, e quem está realmente decidindo o futuro, o seu futuro, sabe, não sabe o que que é, não viu o que que é, sabe, ah, não, fulano, eu vejo muito isso também, posso, assim, tenho orgulho de não viver isso mais com o desafio da Gogo, o nosso target, mas, é, colegas profissionais, que é assim, né, o cara abre mão da, da responsa, né, ah, não, fala com a Paola, ela é minha gerente de marketing, aqui, toca tudo com ela lá, ela sabe o que ela faz com o fio, e tal, tem uma coisa, né, tipo, uma coisa, obviamente, é você acreditar, delegar, agora, delargar, o cara larga a bomba da transformação, na mão de um, não dá instrumento, não dá equipe, não dá ferramenta, para aquilo ser possível, e aí, fica difícil, e aí, a agência vira salvador da pátria, né, ou a tentativa de, né, ah, então vamos contratar uma agência que prometa aqui essa transformação digital, eu acho que tudo isso, obviamente, é complexo, volta à questão do ser humano, nós somos complexos, é, o que mais eu me apego hoje, é o desapego, é tentar não me apegar a uma ideia, é tentar não me apegar a uma informação específica, é, porque eu acho que a disponibilidade, a mudança, eu vejo muito isso em treinar nos nossos colaboradores, e, consequentemente, é, compartilhar essa visão de, de empresa que eu tenho, para os clientes da Gogo também, que é sim, essa, esse desprendimento, de muitas certezas, ou, inclusive, as certezas, a certeza não é só aquilo que pensava 36 anos atrás, certeza também é aquilo que deu certo ontem, né, deu certo ontem, agora a gente repete hoje mais mil vezes, então, esse, esse é o desafio na minha cabeça, que volta ao humano, volta ao mindset, porque a gente se apega, a gente não quer mudar, na verdade, ninguém quer mudar, né, assim, de verdade, o nosso físico, a gente, assim, a gente tende a ficar, né, a homeostase, a não... na zona de conforto, a energia, exatamente, então, é natural, não dá para, quando eu falo tudo isso, eu estou me incluindo, viu, porque não é uma coisa do tipo, ah, eu tenho a visão, a mudança, não, esse é só meu objetivo, e o meu trabalho ali, tá ao diário, tentar me policiar mais do que os meus colaboradores, os clientes, e me manter desapegada, vamos dizer assim. É, eu só complementando, essa parte do desafio, que foi uma pergunta do Rodrigo também, é, linkando o que você está falando dos dados, é, eu acho que não é só trabalhar os dados da forma correta, mas agora, com o nosso desafio grande da lei de proteção de dados, né, como é que vai sair, né, porque agora nós temos, a gente tem, está no caminho de trabalho dos dados, de uma forma, é, correta, porque é como você falou, é um volume de dados, ah, que legal, tem um monte de dados, tá, o que você faz com isso, né, a gente tem trabalhado, ou células internas dentro do marketing, com uma, o início, né, nós somos iniciantes, vou falar sempre que a mentalidade de iniciante, nós temos, é, que nós estamos iniciando o processo de inteligência do mercado, junto com a Google, a gente está trabalhando o dado de base, de dados, a Google, recentemente, fez uma pesquisa de marca, sempre eles estão fazendo a pesquisa junto, com a base de nossos clientes, para a gente entender, então, a gente vai juntando todas essas informações, para definição de produtos, para trabalhar o cliente em si, a base de clientes em si também, mas hoje, nós temos um grande desafio que já está valendo, né, acho que há uns dias para valer, para a gente ver como que nós vamos trabalhar esses dados, se vai ser possível trabalhar do jeito que a gente gostaria de trabalhar, ou precisaria trabalhar, eu acho que o grande desafio agora da transformação digital, para nós, da Santa Ângela, desse ser transformação digital, né, porque essa transformação, ela é constante, então, a gente já sabe disso, eu já sei que a todo momento, eu sei que nada sei, a todo momento, eu tenho que saber, que procurar e transformar, mas agora, o grande desafio é a lei, como que nós vamos fazer isso daí? Eu acho que é, e concordo, é um desafio, a Google, inclusive, está preparada para ajudar os clientes nesse desafio, e vai ao encontro de todo o restante, dessa responsabilidade e transparência, né, que eu acho que falta, em todas as, né, acho que em várias instâncias, na verdade, não que falta, mas muitos de nós, a gente ainda precisa ser, sim, mais transparente, precisa, sim, ter mais respeito, acho que são coisas que nunca está, nunca é o suficiente, né. É, tem que sempre procurar, é, se importar, se importar com o próximo, né, o que eu não quero que faça para mim, ou o que eu tenho que entender, na empatia que a pessoa não quer que faça com ela, eu tenho que entender, né, mas, assim, nós estamos no processo, e até isso, a Gogô, a gente tem essa parceria, né, o Cris, que é o executivo da Gogô, está em contato com o meu jurídico, já há algum tempo, já fizeram os planejamentos deles, o jurídico nosso, ele está, num processo, não só da comunicação, do marketing, de vendas, mas também dos outros departamentos, porque tudo envolve dados, eu tenho fornecedores, eu tenho clientes, eu tenho parceiros, então, a gente tem todo um cronograma que está sendo alinhado, mas, assim, é, novamente, eu falo para vocês, é um processo, eu duvido, a não ser as grandes empresas, que já tem essa cultura de exterior, as empresas com base brasileira, que pode falar assim, ah, está tudo bem com a lei de dados, eu estou preparado para aqui, não, a gente tem que entrar nesse processo. É, acho que, um dado que veio do mercado, mais de 92% ou 93%, se eu não me engano, das empresas não estão preparadas, então, é isso aí, não se sinta fora da caixa quem está ouvindo e não está preparada, que faz parte da grande parte, e mesmo na Europa, que já está valendo a lei há alguns anos, mais da metade das empresas ainda não cumprem a lei, e a fiscalização realmente é complicada de fazer, mas todos buscam, todos buscam melhorar, e isso também era 90% na Europa e agora já está quase na metade, espero que aqui também siga esse mesmo tempo. É um processo, não tem um tempo para a maturação disso, é. Vamos voltar a falar um pouquinho de pessoas, vocês falaram bastante já de pessoas, pessoas, a Patrícia faz uma pergunta aqui, se os corretores tiveram algum tipo de treinamento, né, desse processo de transformação, e eu vou complementar a pergunta dele, pedindo para vocês falarem um pouco dessa formação, que na verdade não é uma formação única, né, acho que é uma formação continuada que é necessário dar para a equipe, para os corretores, e todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, desde o interno, né, quem trabalha em administrativa até quem está na ponta lá com o cliente. É, quando eu deparei com esse segmento imobiliário, eu vi que tem os corretores que dão serviço, eu trabalhei há 20 anos como outro segmento, tecnologia, e eu falei, poxa vida, tem que ser assim e tal, tudo muito quadradinho, e panfletagem, precisava de 50 panfletos, 200 corretores no plantão para lançamento, eu falei, gente, não é, isso não entrava muito na minha cabeça, mas, lógico, tem que abrir para poder, né, me inteirar. Aí, quando eu fui percebendo algumas coisas, eu falei, não, gente, olha, eu, sinceramente, tenho certeza de que menos é mais. então, como eu acredito muito no desenvolvimento de pessoas, no desenvolvimento humano, eu entendi que, se eu tivesse menos corretores, mais preparados, eu teria mais resultados do que colocar 200 pessoas que eu nem conheço, não sei como é que é, que não sabe a nossa cultura, não sabe o estilo de trabalho nosso, e aí foi com algumas mudanças um pouco radicais que nós fizemos lá, né, a gestão, a diretoria entendeu a proposta, me ajudou muito nisso daí, e a gente acabou tendo uma equipe mais coesa, uma equipe menor, aonde, sim, a gente consegue fazer treinamentos, esses treinamentos são constantes, nós fazemos em conjunto com os imobiliários, com os donos das imobiliárias, e nós conseguimos um fato que ficou muito legal, isso antes de falar da transformação, é que eles se tornaram, na verdade, parceiros, porque a gente ouve muito das brigas, né, de quem vai vender, como vai vender, a venda é minha, rouba a venda, e não, sai paulada, do plano. Sim, esse lead é meu, esse lead é seu, né, quem é o lead, e hoje, eles são tão parceiros que um atende para o outro, ah, ele está atendendo, mas pode vir decorado aqui comigo, depois passa a bola, eu falei, gente, esse é um fato que deve ser registrado na história do mercado imobiliário, mas falando da transformação, eles também vêm com uma história de entendimento de trabalho do quadradinho, eles vinham, né, e de repente a gente vem falando, lead, tem que preencher o sistema, então adotamos um sistema de gestão daquele lead, eu quero saber como é que está o atendimento, você tem que agendar, quem não fizer isso vai perder o lead, e teve algumas dores, nós tivemos que fazer algumas penalidades, tipo perder o lead, para que eles conseguissem entender algumas coisas, e quando veio a transformação digital, ele participou desse processo, que é essa parte dos leads, só que aí, vamos entrar na pandemia, de repente, fecha o plantão, fecha aquele processo que eu já vinha falando para eles, um dia, em breve, não terá mais plantão, vocês vão ter vendas agendadas, vocês vão trabalhar os seus leads e falar assim, olha, vamos lá mostrar o decorado lá, porque eu acredito muito na sinestesia, eu não acredito que a visita, ela vai acabar, a não ser esse momento que nós tivemos em pandemia, e que conseguimos contornar, só que a equipe estava preparada, teoricamente, quando chegou a pandemia, eu falava, nossa, agora, vou ter que trabalhar. A pandemia acelerou o processo, adiantou o processo, não deu para dar um passo de cada vez, teve que dar 10 ou 9 vezes. Eu diria para você, da equipe, eu diria que pouquíssimos estavam preparados para falar do jeito que a gente está falando aqui. Na hora, nós decidimos, fizemos algumas mudanças e puxamos eles online, falamos, vamos fazer uma reunião online, vou mostrar para vocês como é que faz, vamos falar, porque agora é a oportunidade de a gente mostrar quem a gente é, e de repente, eu começo a deparar com eles, fechado o plantão, falando de um tour virtual, e adotamos assinatura digital, e aí, de repente, a gente começou a fazer venda, 100% digital, e eu falei, puxa, que fantástico, mas isso tem uma essência lá de trás, que aí a Google vem, com aquela coisa da campanha, do 100% digital, e como que é legal isso daí, ah, mas o cliente está esperando abrir o plantão, falei, tá, então vamos fazer o seguinte, WhatsApp, vamos fazer um vídeo, ao Vive a Cores, ali com ele, e fomos fazendo isso, entendendo as limitações, nós temos alguns que não têm facilidade para isso, a gente consegue fazer um bem bolado de parceria interna, ah, você faz o vídeo, eu faço a venda, e a gente conseguiu contornar muito bem, eu acho que essa situação dos corretores, de treinamento, é uma coisa que tem que ser constante, porque essa coisa de treinamento é constante assim com a transformação, tudo novo, tem novidades vindo por aí que a gente nem imagina, e a gente vai ter que compartilhar isso, mas isso, volto a falar, quando a gente respeita e entende um processo, e quando a gente tem uma estratégia muito bem alinhada, acaba dando certo. Sim, sim, complementando essa questão da formação, eu acho que isso também, olhando para o lado da agência, também e tal, e até para, eu também, como gestora, gostaria de compartilhar, que é que, às vezes eu vejo que muitas empresas não têm isso estruturado, e o colaborador, quando não vê isso estruturado, ele não entende isso como algo contínuo, ele entende que ele tem que receber algo, um curso, um treinamento, quando ele sabe que ele não sabe aquilo, estou falhando nisso, vão me pagar um curso, eu vou aprender e vou melhorar. E eu acho que são estratégias que muitas empresas adotam, mas eu acredito muito na ideia da gestão de Fortaleza, então, tem muita gente, como a Cate estava fazendo, eu faço vídeo, eu faço a venda, porque às vezes você vai pegar uma pessoa e treinar ela para fazer uma atividade específica da qual ela não gosta, não tem habilidade, não tem interesse em se desenvolver naquilo, tudo bem, tem coisas que são, obviamente, necessárias para o trabalho, mas eu falo sobre isso. Exato. E eu acho que esse tipo de informação é muito saudável, porque você gera realmente um senso de equipe, coletiva, mas ao mesmo tempo respeitando a individualidade de cada ser humano, então, cada um tem a sua história de vida, o seu DNA, o seu, inclusive, processo cognitivo todo, então, acho que respeitar isso, seus interesses, né, isso é muito, muito, sei lá, não vou falar que é importante, mas para mim é tão óbvio, né, mas que sim, é muito importante, né, para falar de uma forma bonita, é muito importante, e acho que esses processos, eles precisam ser estruturados, eu volto na digital, que a gente fez a abertura com a Bília Diniz, que foi meu professor, inclusive, e a gente, né, aqueles ensinamentos você nunca esquece, empresa é pessoa e processo, então, e não de uma forma fria, desumana, pelo contrário, mas é do tipo, legal, vai existir essa formação, mas qual que é o processo, como que eu peço quando eu quero algo, né, ou como que eu dou uma ideia de um curso, qual que é a frequência que isso existe, né, dentro da empresa, é reconhecido como tal, então, eu acho que esse é um grande desafio de nós gestores, sabe, criar processos para que não vire só uma coisa de uma vez ou outra, acho que isso também responde um pouco a pergunta dela, e no sentido de não parecer só que você tem que treinar, né, naquilo, assim, ensinar só aquilo que o outro não sabe, muitas vezes eu falo, Flávio, você é tão poda nisso que a empresa está te pagando um curso para você ser ainda melhor nisso e poder trazer resultados incríveis para você, para a empresa e tudo mais. Só cumprimentando também que eu sempre tenho alguma coisa quando você está falando, Paola. O treinamento em si, eu fico muito preocupada com esse processo de treinamento, vamos pagar um treinamento para a equipe de vendas, normalmente vendas, em uma semana eles esquecem tudo, o que precisa é aquela teoria, ela ser acompanhada e praticada, porque senão vai para o ralo todo o tempo e o dinheiro investido em treinamento. Então, tem que ter uma gestão próxima, tem que ter um acompanhamento, lembra daquilo que foi falado na teoria, um feedback que tem que ser acompanhado quase que diariamente essa equipe, essas equipes são acompanhadas dessa forma, e a gente vai pontuando e eles vão, nossa, eu não tinha pensado nisso, ah, eu não tinha aplicado, porque é um elástico, o treinamento é isso, ah, todo mundo faz aquela festa e aprende, depois tem um coquetel no final, que legal que foi aquele treinamento, no dia seguinte fala, no terceiro do dia já está assim, aí o elástico voltou e a pessoa continua fazendo a mesma coisa, porque é a tendência das pessoas fazerem. Então, por isso é a responsabilidade da gestão também. Sim, exato. Vou só dar um, só porque eu lembrei agora que há 20 anos atrás ela era vendedora e eu tinha um diretor comercial muito bom. Ah, somos todos vendedores, e eu tinha um diretor comercial muito bom que ele passava o mesmo vídeo toda segunda-feira reunião comercial e passava o mesmo vídeo por quatro semanas seguidas. Pô, de novo o cara falando que tem que ter empatia com o cliente, pô, eu já sei disso. Enquanto, vocês já sabem, mas vocês não fazem, né, enquanto vocês não fizerem eu vou passar esse vídeo. Aí passava, aí é isso mesmo, marca, marca na cabeça se não tiver, a forma que ele achou de fazer um acompanhamento, né, de sair da teoria e... Por repetição, né? Por repetição, exatamente, cara. É uma técnica, mas a gente não é. Era um saco. Bom, agora a gente já está aproximando aqui e o final eu queria... Passar rápido, né? Muito rápido, mas antes de... Eu vou deixar tempo para vocês fazerem algumas considerações, deixar algumas dicas aqui para o pessoal, mas antes disso tem um assunto que não posso deixar de pedir para vocês pegarem a bola de cristal de vocês, com a experiência que vocês têm e com o que já passaram na pandemia. O que vocês acham que vai acontecer para o setor como um todo? Como que é, como está sendo a transformação do setor antes da pandemia, ela está vindo em um ritmo agora que a pandemia acelerou o setor como um todo, né? Até tem uma pergunta aqui do Rodrigo que cabe muito bem no que eu estou perguntando, que é o futuro da disrupção do mercado de construção. Não será primeiro um tour virtual para depois ter uma degustação, um tour virtual como degustação para depois ter o tour presencial. Então, assim, essas mudanças que estão tendo agora, né? Que não dá para fazer presencial, então vamos fazer virtual. Você acha que isso veio para ficar? Pode acabar a pandemia? Não, tudo volta como estava antes, vai acabar esse negócio de digital. O que vocês acham que o setor vai seguir daí para frente? Eu não acredito que volta ao que era antes. Eu não acredito, porque a gente está experimentando coisas fantásticas. Infelizmente, eu estou falando isso em função de uma coisa horrível, que é a pandemia. Mas a gente está presenciando facilidades e praticidades fantásticas que a gente não presenciava antes. e, sim, pode ser o tour virtual e depois o tour lá dentro, o presencial. O que eu falei que eu não acredito muito é que, de repente, as pessoas vão fazer tudo virtual. Eu entendo que algumas pessoas, sim, o nosso público, o nosso mercado, ele é, a partir de 20 anos, tem gente com 18 anos comprando apartamento e vai até 60, 70 anos. Então, tem pessoas que vão ter facilidade, praticidade, compra do exterior, eu compro só olhando o vídeo por aqui, mas a maioria das pessoas gostam de ver um decorado. Elas gostam de ter esse contato, porque, volto a falar, não são falando de pessoas, né? Agora, que vai voltar a ser como era, um plantão de vendas, com o corretor sentado, esperando vir o cliente, eu não acredito. O que eu acredito é que vai ter um processo onde nós vamos ter aí as nossas campanhas, as nossas parcerias aí com a Google, fazendo as campanhas de acordo com o que vier pela frente, porque aí tem que ter bola de cristal, né? Então, aí eu já não arrisco a dizer o que é, se é lead, se é campanha digital, o que é que nós vamos fazer, Deus sabe que vem pela frente e a gente está aqui para se adaptar e aprender e fazer. E aí, conforme vieram esses clientes, a gente vai fazer um trabalho com eles, fazendo um tour, mostrando o produto, eu mesma estou quebrando alguns paradigmas meu, na última reunião conversando com a Paola, eu falei, olha, eu estou entendendo agora que realmente eu vou ter que abrir determinadas coisas, porque as pessoas querem agilidade nesse processo. Eu tinha uma teoria que eu estou mudando e aí, conforme vai o processo de vendas, vai chegar um momento que algumas pessoas, sim, vão lá para o plantão, tem outras pessoas que não, e a gente vai ter que estar preparado com flexibilidade para todo tipo de cliente. Isso que eu acho que é o ideal. Nós estamos preparados para isso, equipes preparadas para atender da forma que o cliente quer ser atendido, no momento que ele quer ser atendido. Isso eu acho que é o X da questão. É, concordo. Eu acho que o que vai, o que mudou já, na verdade, Flávio, para mim, é a jornada do, a nossa jornada, né? Não é só enquanto consumo, né, consumidor, é a nossa jornada, realmente, a gente está repensando muito os valores, né? A questão da locomoção, né, do home office, a questão das compras online para coisas que, né, por exemplo, um hortifruti, coisas que a gente não imaginava. Isso tudo é uma modificação de comportamento que impacta diretamente na mudança, não só na jornada só de compra, mas eu falo da jornada de experiência, né? Então, assim, Rodrigo, vai encaixar o tour com um gostinho ali e aí o cara vai no apartamento, né, no decorado para saber, para sentir? Pode ser, pode ser uma estratégia, inclusive, né? Eu mostro de alguma forma, nesse ponto da jornada faz sentido ele ter esse tour virtual e nesse outro ponto da jornada dele faz sentido a experiência que ele vai ter aqui visitando esse espaço. Porém, aí vem a nossa cabeça, né, de criadores e designers e tal, de pensar, pô, se a pessoa já viu esse apartamento um tour virtual o que eu vou pôr lá? É o cheiro, né? É o toque das coisas que eu quero que ela pegue, que ela... Então, isso vai impactar, na minha opinião, até na forma como você projeta ali o decorado, as experiências que você vai colocar, né? Então, ele vai chegar, vai sentir um cheiro de cafezinho na cozinha, né? Para se imaginar naquele momento lá. O que vai rolar? Porque, senão, é aquela velha história, senão, a gente vai repetindo, né? O cara viu ali, vai ver lá também. Eu acho que vai impactar, assim, na forma como a gente oferece essa experiência e, como a Kátia colocou, ela vai ser, pode ser diferente para cada tipo de persona, para cada tipo de cliente. Para alguns fará sentido essa jornada, para outros, não. Acho que vem mais esse ponto. Uma coisa de tendência, né? Além de também acreditar que não vai acabar, eu acho que são as formas de se pensar o imóvel como um investimento, os mais jovens adquirindo imóvel, isso já é uma tendência. Algo que a gente também já vem trabalhando na Santa Ângela, que é o descolamento da ideia de que o apartamento é conquistado após o casamento para a família com dois, três filhos. Então, esse olhar, né? Mais democrático, múltiplo, vamos dizer assim, ele acaba também sendo rico num momento como agora. Você consegue imaginar cada tipo de família, de pessoa e como eles vão poder aproveitar ao máximo esse imóvel. A gente fala sobre pet friendly muitas vezes, né? E a gente começa a ter discussões de vivência, do tipo, ah, legal, o empreendimento X tem um espaço para o cachorro brincar, tomar banho e tal, mas, poxa, se eu morar em apartamento e é um saco, tem que ficar pôr no tapetinho, né? Se a gente conseguisse resolver isso com alguma solução de engenharia, tivesse na lavanderia, um espaço para o pet, e não sei o que, tal, tal. Então, a gente vem trazendo esses problemas, né? Encontrando soluções. Com olhada... Isso aí. Sempre baseado em dados, o seu... Vocês falaram tanta coisa que não dá para eu resumir isso em uma frase. Eu sempre gosto de resumir aqui no final, mas eu acho que o que se eu pudesse resumir seria usar muito dados mesmo, mas para ter os insights, não dado por dado, mas para ter os insights. e colocar o consumidor no centro. Tudo que vocês falaram caiu para isso, né? O consumidor no centro acho que é o grande aprendizado dessa live aqui. Vocês, parabéns, fazem muito bem. E é o desafio também nosso. bem feito aí, colocar... Falaram aí das pessoas, falaram de entender a mudança do consumidor, de como ele compra. Enfim, é entender primeiro o consumidor e depois o nosso trabalho baseado no comportamento deles, né? Bom, eu vou pedir para vocês deixarem aqui alguma dica final, deixarem algum insight aqui para o público que está nos assistindo. Passa rápido, né? Já deu uma hora aqui de bate-papo. É muito legal. Isso é bom. Quando passa rápido significa que o papo foi bom. E o pessoal interagiu bastante aqui. Peço até desculpa não dar para fazer perguntas de todo mundo aqui, mas depois, se vocês quiserem entrar aqui no bocadinho do Digital e falar direto com essas pessoas será ótimo. E aí eu peço então para vocês darem essas considerações finais, por favor. É, foi muito rápido, foi ótimo a gente poder conversar sobre esse assunto, né? Para mim é sempre muito bom. Como a Paola falou, a gente tem aí um trabalho muito bem feito, elaborado e baseado nesses dados. e está tudo muito muito legal e ao mesmo tempo desafiador. A gente precisa olhar para as pessoas. Quem vai comprar com as possibilidades que elas têm. Aquele produto é feito para a gente morar, para a gente realizar sonhos. E não é simplesmente paredes que eu estou vendendo. Eu estou vendendo uma conquista. E quando isso acontece, as pessoas vão viver ali e vivenciar grandes coisas. Então, quando a gente está falando dessas possibilidades de que um jovem está comprando hoje, não necessariamente para casar. Acabou aquela ideia de primeiro imóvel para casamento. Quando a gente imagina que tem pessoas que não querem casar e que não querem morar com o seu cachorro ali. E que está todo mundo ali naquela ideia. E tem os casais também. E tem as famílias. E tem os pets. E tem a gente quando está elaborando um projeto é encantador. Porque a gente sabe que está fazendo para determinadas pessoas. E a gente não está fazendo um projeto e falar assim, isso daqui vende mais ou vamos pôr mais barato. A gente está fazendo isso para pessoas. E isso é a essência. Isso é o que encanta. E sempre olhar novamente para quem está na linha de frente, quem está por trás disso, o pessoal que está na obra. Agora na pandemia a gente teve toda a delicadeza e o cuidado para que a gente não tivesse nenhum prejuízo na parte de colaboradores. Todo o cuidado com eles no home office. Experiências fantásticas que a gente está tendo até de maior produtividade. Então, assim, tudo que parecia nos dar medo no final nos mostrou coisas fantásticas. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer é saber onde a gente está, saber que a gente vai fazer melhor e enfrentar. E enfrente com parceiros bons, com estratégias, com base para essas estratégias e que a tendência é dar certo. Sendo visionários, sendo abertos, entender que nós não sabemos nada ao mesmo tempo que a gente tem um monte de coisa na cabeça que pode compartilhar, mas tendo humildade para o que vem pela frente e no fim vai dar tudo certo. Kátia, quem quiser, então, comprar um empreendimento, deixa os contatos aí onde que vai. Eu já estou aqui no site de vocês que está escrito que há 35 anos vocês estão construindo sonhos, né? Então, vocês não vendem cimento, paredes de cimento com telhado. Não, a gente não vende essas coisas, não. Isso daí vem depois. A gente vende esses sonhos de morar, de conquistar, de estar bem com a sua família e o mote da nossa campanha institucional, para você ter uma ideia, é a felicidade morando a gente. Então, a gente não está falando de imóveis, né? Nós temos o site da Santa Ângela Construtora. Eu acho que é o melhor caminho onde vocês podem nos encontrar, porque daí vocês conseguem olhar lá dentro da Santa Ângela. Nós temos vários empreendimentos, né? Desde que, para todas essas linhas que nós falamos aí, existe uma forma de diversidade interna dentro da Santa Ângela, pensando também em todos esses mercados e dentro de empreendimentos. Eu tenho um empreendimento, por exemplo, que são três empreendimentos numa vila, né? Que a gente está chamando de Maxiville, e que ali vai ter famílias, nós vamos ter solteiros, vamos ter recém-casados, numa comunidade ali bem legal, eu acho, é uma proposta muito interessante que a gente veio trazendo aí também como possibilidade. Então, a Santa Ângela Construtora, quem quiser conhecer a gente aqui em Jundiaí também, entre em contato com a gente pela Santa Ângela, a gente ama receber pessoas, é que agora, com a pandemia, a gente tem que receber um pouquinho aí, limitado, agendado, mas dá para receber com máscara, dá. A gente trabalhou com um showroom, nós temos uma concentração ali de decorados num espaço, então, eu acho que vale a pena, quem quiser conhecer, fica o convite aí para tomar aquele cafezinho que a Paola falou, que é do cheirinho do plantão lá, do decorar. Muito bom. Paola, por favor. Kátia, obrigada. Aproveito para agradecer também a parceria com a Gogo, Flávio também, pela parceria com o Digital que se agogou. E o recado, o meu recado, é compartilhar um lema que eu tenho para mim e talvez seja proveitoso para outro profissional também da nossa área, é que sendo então você designer de soluções, como eu falei lá no início, seja desobediente e busque prosperidade. Quem só obedece não consegue propor transformação. E quem procura qualquer custo sem pensar na prosperidade, sem pensar no impacto que as suas ações, que as suas ideias vão causar, não só na empresa do outro, mas também no mundo, né? Então, eu diria isso. Obrigado, Paola. E quem quiser procurar a Gogo, então deixa os seus contatos, contato da Gogo. Gogodigital.com.br E aqui meu LinkedIn, que quem está na live, eu não sei, acho que está como paolafaria.baialuna. Estou à disposição, mas pelo site da Gogo também tem todos os nossos contatos lá, conheçam os nossos trabalhos, também está lá no meio de mensagem, vamos trocar algumas figurinhas, impressões, gostou do que eu falei, vamos conversar, não gostou de nada que eu falei, vamos conversar também. Então, esse é o espírito. Muito bom. Obrigada, vocês também. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Flávio. Obrigada, Digitalks. Foi ótimo. Foi ótimo, gostoso. Até a próxima. Eu vou deixar um recado final aqui do Digitalks, então, agora. nós teremos amanhã uma live overview, que é toda terça-feira. Amanhã a gente vai falar um pouco do mercado de investimentos, que é cada vez mais digital, será no YouTube, é só entrar lá no YouTube, deixa no link que está aqui embaixo, ou deixa um like e se cadastra no canal do Digitalks, que você vai se avisar. Na quarta-feira a gente tem um webinar, o webinar para participar precisa se cadastrar, está aqui também nesse link que está aqui na tela, na agenda, o webinar de quarta-feira é super bacana, é falar de neurobranding, uma coisa um pouco mais filosófica, só que a gente vai para a prática dele. É ótimo, né? Neurobranding é ótimo, mas a gente vai falar bem na prática, estratégias para conectar marcas e pessoas. Vai estar incrível, que é junto com a Stefanini. E para mais informações, acesse aqui nossa agenda, nossa programação no site também digitalks.com.br. Obrigado mais uma vez, espero que a gente possa fazer mais papos como esse aqui, e foi ótimo. Obrigada. Muito bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau, Paola. Tchau, Katia. Olá, é um prazer estar aqui, com o meu lado está o Alex. Eu queria contar para vocês que já há alguns anos a gente tem um projeto aí de levar mais educação para o mercado digital, a transformação digital, transformação dos negócios vem crescendo e profissionais buscam se atualizarem e alguns meses atrás eu conheci melhor o trabalho da Live University, fiquei apaixonado, a gente tem que criar alguma coisa junto e nasceu agora, nosso MBA em Digital Business. Alex, conta um pouquinho aí como que vai ser esse nosso MBA. Flávio, é um prazerzaço estar aqui com você, um prazer incrível a gente fazer essa parceria, para a gente conseguir o quê, Flávio, nesse mundo de digital, de mundo aquecido, totalmente prático, dinâmico, é um prazer enorme a gente poder fazer em conjunto um MBA que vai levar muita dinâmica, muita prática de mercado em cima dos assuntos dígitos que tem hoje, pegando conteúdos que vêm de eventos de vocês, de conselhos, diretores, e a gente consegue através disso entregar, coisas práticas e rápidas, diferente de escolas mais tradicionais, que são aquela coisa um pouco mais tradicional, com palestra, eu acho que a gente nesse MBA vai conseguir abordar todos os assuntos de digital numa velocidade incrível que o tema merece ser tratado. E, pô, para o digital, nada melhor que ter um parceiro como a Live University que tem um reconhecimento internacional, eu queria que você contasse um pouquinho dos diferenciais do ensino dentro da Live University. Perfeito, eu acho que a gente tem uma paixão, Flávio, muito grande pela questão de um dos temas do nosso MBA, que é a parte de Customer Centricity, a parte de entregar uma experiência diferente através de muita coisa digital. Então, por exemplo, o nosso aluno tem uma grande diferença, ele faz avaliação aula a aula, ele faz check-in pelo aplicativo para dar presença, e, por exemplo, de acordo com a avaliação que ele dá nas aulas, os professores são alocados automaticamente através de algoritmo de inteligência artificial, para que o melhor professor daquele tema dê uma experiência incrível para o aluno naquela aula. Então, a gente faz uso de muita coisa digital para trazer uma experiência incrível para o nosso aluno. Outro diferencial é a nossa metodologia, que faz com que em cada aula você tenha projetos para serem executados, cases para serem discutidos. Para você ter uma ideia, Flávio, a gente não trabalha com prova, para nós não tem sentido prova no mundo atual. O que faz sentido é a gente desenvolver projetos e a gente acabou até com o famoso TCC, né, Flávio? O TCC para nós não é legal. A gente criou um projeto chamado Shift. O que é isso? É um projeto de transformação de mudança, onde para você completar o nosso MBA, você vai ter que fazer um projeto digital e mostrar para grandes diretores do mercado, eles que são a apresentação executiva famosa banca. Não tem o Word, não tem nada de fazer monografia, porque a gente foca em transformação na prática e muito da transformação digital. Imagino que os alunos que já passaram pela Laje University estão super bem colocados no mercado, é uma transformação que a pessoa passa e realmente muda de vida, né? Não, isso é, isso acho que é o que dá mais satisfação para nós, Flávio. Por que essa satisfação? Porque o aluno que escolhe fazer com a gente não está escolhendo só por currículo, ele tem claramente na cabeça dele que a proposta de valor ele vai fazer o MBA, que ele vai colocar em prática muita coisa e ele vai transformar a carreira. Então, o nível que a gente tem de pessoas que foram promovidas, que foram aumentadas e que entregaram projetos e indicadores acima da média é muito grande e os alunos acabam pegando um carinho, um amor incrível pela live por saber que a live fez parte de uma grande alavancagem na carreira dele por resultado e não só pelo título, né? Isso que a gente prega muito aqui na live. Legal, muito bom. Espero que a gente consiga formar muitos alunos e ajude o mercado a se desenvolver ainda mais dentro da área de digital business. Não tem, não tem. Vocês podem conhecer mais aqui no link que está aqui na tela para entender um pouco mais e se quiserem também podem preencher o formulário que o pessoal entra em contato com vocês para explicar tudo o que está envolvido e toda a curadoria que a gente fez de protetores e temas que foi muito importante. Obrigado então, Alex. Perfeito. Obrigado a você, Flávio. É um prazer. Tamo junto. Um abraço. Espero todos vocês lá fazendo com a gente para mudar a carreira e alavancar a carreira de vocês aí. Abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tendências mudam sempre e uma empresa tem duas opções esperar a mudança ou liderar o caminho. Nós escolhemos estar à frente conectar pessoas e negócios de um jeito inteligente. Nos envolvemos e aprendemos para oferecer soluções melhores porque a única coisa que nunca vai mudar é a nossa vontade de inovar para todo mundo crescer. A Lelo é tudo isso. Olá, prazer. Sou o Veloy. A nova experiência de pagamento para pedágios, estacionamentos e shoppings. Sem pegar filas, abrir a carteira ou contar moedas. Acesse veloy.com.br ou baixe o nosso app. Pessoas são capazes de transformar o mundo e novas ideias nos fazem ir além. CRP Mango Pessoas que inspiram ideias Ideias que inspiram pessoas para gravar o mundo e novas ideias ou cara Pessoas pedal bs e novas ideias A falta de Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti